Você está sintonizado no programa Agenda Econômica, que hoje vai examinar a proposta de um novo Pacto Federativo. O atual sistema federativo brasileiro é considerado predatório pelos especialistas. Há diversos conflitos com capacidade até de gerar prejuízo muito grande às economias estaduais e municipais, e com isso, prejudicando a população como um todo. Há conflitos, por exemplo, na administração da arrecadação, quando, por exemplo, a União reduz o imposto sobre produtos industrializados, IPI, provocando, por consequência, a diminuição do repasse aos Estados. Para sanar essas e outras situações conflitivas, o Senado Federal criou uma comissão de especialistas com a incumbência de apresentar uma proposta de transição do federalismo predatório para um federalismo novo, solidário. Para nos esclarecer sobre o tema, o nosso convidado do Agenda Econômica hoje é o consultor tributarista Everardo Maciel, ex-secretário da Receita Federal e relator desta comissão de especialistas convocada pelo Senado para tratar do tema. Participa do programa o jornalista Floriano Filho. Doutor Everardo, muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Por que o sistema federalismo, de federalismo brasileiro, tem sido descrito como predatório e por que ele teria chegado a essa situação considerada anormal? O Brasil nunca teve um federalismo efetivo desde o seu nascimento. É quem diga que as raízes mais profundas do federalismo estão lá no império, nos conflitos regionais e que o próprio ato adicional já fazia menção à existência de uma federação. Formalmente, ela apareceu com a república. Continuamos com problemas. O verdadeiro divisor d'água do federalismo brasileiro foi a reforma tributária de 1965, onde conseguiu constitucionalizar as chamadas transferências intergovernamentais, quer dizer, transferência de receita da União para os estados e municípios e dos estados para os municípios. E, ao mesmo tempo, fixou de uma maneira mais racional a competência tributária da União dos estados e municípios. Desde então, uma sucessão de mudanças legislativas, desde emendas constitucionais, até mesmo a legislação ordinária, alteraram profundamente o federalismo fiscal brasileiro e propiciou situações, eu diria, de verdadeiro conflito. O conflito mais conhecido, mais explícito é a chamada guerra fiscal. A guerra fiscal que se opera especialmente no âmbito do ICMS, ou seja, guerra fiscal entre estados, entretanto, também uma guerra fiscal menor, mas nem por isso também desprezível, entre os municípios, que é no caso específico do ISS. E é aquela que ocorre, sobretudo, entre os grandes municípios, com os municípios periféricos nas regiões metropolitanas do país. Essas guerras são sintomas de um federalismo mal resolvido. Entretanto, não é só apenas desse aspecto. Se nós formos olhar os critérios de rateio dessas transferências, eles também são inconsistentes. Às vezes, eu diria, contraditórios, não convergentes. Eles não têm uma racionalidade conhecida. Então, esse é um outro aspecto também a considerar. E, por fim, a Constituição brasileira trata do federalismo de uma maneira muito ruim. Ela não faz uma associação clara entre critérios, entre objetivos. Há uma indefinição muito grande, chegando a ponto de produzir situações pouco claras, como, por exemplo, o tratamento que oferece a questão da integração regional, num artigo que remete a uma lei complementar, e no outro, diz que a lei ordinária vai estabelecer, numa linguagem um pouco pomposa, barroca e muito pouco eficiente, as chamadas... vai estabelecer as diretrizes e bases para o planejamento do desenvolvimento nacional e equilibrado, compatibilizando os planos nacionais e regionais. O que é uma frase um pouco oca, não quer dizer absolutamente nada, mas está na Constituição. Então, falta uma certa ordenação nisso. Falta uma maior clareza disso. Logo no início deste programa foi dito. O governo federal faz, e faz o que pode fazer, porque tem competência para tanto, é desonerações no campo, por exemplo, do IPI. Essas desonerações repercutem sobre as transferências para os estados e para os municípios. Os estados e municípios se queixam. Então, enfim, nós temos problemas graves, urgentes, de um federalismo mal resolvido. Tem um ditado antigo que diz, casem que falta pão, todo mundo briga e ninguém tem razão. Aqui, esses problemas todos que o senhor está descrevendo aqui, são problemas complexos, porque mexem com o sistema tributário brasileiro, que tem um emaranhado de resoluções normativas, leis. E com destaque para essa questão do ICMS, que o senhor mencionou rapidamente aqui, com alíquotas diferentes. Essa questão de estado de origem, estado onde se consome o produto ou serviço, com alíquotas que, teoricamente, teriam a intenção de desagravar um pouco essa desigualdade regional que existe no Brasil, com São Paulo como a grande locomotiva econômica, em relação a outros estados que têm problemas de desenvolvimento econômico e social. O senhor, inclusive, defende, nesse processo de reformulação desse sistema, uma compensação cruzada. Como é que seria isso? E onde é que estão pegando aí os principais problemas? Quais são os problemas de mais difícil resolução? Bom, vejamos, quando eu falei em compensações cruzadas, quis dizer o seguinte. Nós temos problemas como fundo de participação dos estados, uma questão central para financiamento na imensa maioria dos estados brasileiros. O Supremo Tribunal Federal, em fevereiro de 2010, disse que os critérios vigentes são inconstitucionais e estabeleceu um prazo para que o Congresso pudesse deliberar sobre o assunto, tecnicamente, modulou os efeitos de sua decisão, até 31 de dezembro de 2012. Portanto, é um problema urgente. Mas por que urgente? É porque não é apenas porque existe esse prazo, é porque se não existir uma lei constitucional até 31 de dezembro de 2012, não ocorrerão transferências. Não ocorrerem as transferências, tal como está estabelecido na decisão do Supremo, é uma coisa muito próxima do caos absoluto. Se alguém quisesse desenhar, para usar uma expressão da moda, um abismo fiscal, ele fez com absoluta perfeição. Junto com isso, nós temos a questão dos royalties, que é uma discussão também mal posta desde o começo, mal resolvida, e que, ao mesmo tempo, qualquer mudança que ocorra, em qualquer direção, ela produz, como em relação ao fundo de participação, um conjunto de ganhadores e perdedores. Se nós deslocamos isso agora para a guerra fiscal do ICMS, outra vez, qualquer mudança de critério vai produzir um universo de ganhadores e perdedores. Então, se nós olharmos cada um desses problemas isoladamente, nós teremos perdedores, que não serão sempre os mesmos. Então, não seria desarrassoado dizer que todos virariam perdedores, porque, em outra perspectiva, todos seriam ganhadores. Mas, se tomado isoladamente, cada um deles teria um conjunto específico de perdedores. Quando eu falo em compensações cruzadas, é fazer com que as perdas de um determinado Estado, em relação ao fundo de participação dos Estados, digamos, seja compensada com royalties ou seja compensada com mudanças relacionadas com a prevenção da guerra fiscal do ICMS. Essas são as compensações cruzadas. Permitir, portanto, que consigamos mitigar as perdas e ganhos. Nem ninguém ganha muito, nem ninguém perde muito. De tal sorte que possa permitir uma transição suave. Não há mudanças, não é razoável, uma mudança abrupta na finança dos Estados. Quer dizer, a partir do próximo ano, nós vamos ter uma mudança que você vai perder 40% das suas receitas. Isso não tem sentido, isso não existe. Não fala apenas que não é viável, não é razoável. Então, as mudanças têm que ocorrer lentamente, num processo lento, na direção certa. O prazo que essas mudanças possam ser definitivamente implementadas, executadas, esse prazo vai ser ditado pelo ritmo de crescimento da economia e, por via de consequência, da arrecadação. Agora, todos esses aspectos que o senhor está tratando aí, doutora Vera, eles são marcados por uma nova visão. Eu gostaria que o senhor nos dissesse quais são os pressupostos básicos em que sustentam o conceito de federalismo solidário, que é o que marcou, até onde nós estamos sabendo, o trabalho dessa comissão de especialistas. Bom, eu já falei de um deles, que é mais uma questão tática, e não de objetivo. Quer dizer, mudanças sempre de forma gradual. Mas, alguns outros objetivos que devo orientar. Sempre produzir algo voltado para a desconcentração em favor dos entes federativos mais pobres. Ou seja, pensar numa maior harmonia no âmbito federativo. Isso significa dizer que os entes mais pobres, que ocorram mudanças que os favoreçam. Também no sentido, agora, vertical, falo União, Estados e Municípios, que também que as mudanças se orientam no sentido de fortalecer essas entidades, particularmente os Estados. Porque é uma coisa curiosa. Nas mudanças que ocorreram no federalismo brasileiro desde 1988, houve um claro enfraquecimento, pouca gente salienta isso, dos Estados. Não foram dos municípios, não. Foram os municípios, não. Foram os Estados. Mas isso ocorparia a Constituição? Ela criou a base para esse enfraquecimento? A Constituição tem responsabilidade por isso também. Ou seja, na verdade, o seguinte, não houve uma diretriz racional, minimamente racional, no processo constituinte de 1988, em relação tanto à matéria tributária, quanto mais especificamente em relação ao federalismo fiscal. Ou seja, ocorreram erros gravíssimos. Eu vou citar alguns deles. Antes de citar esse exemplo, dizer um outro objetivo, para não perder a sequência. E um outro objetivo é buscar harmonização. Quer dizer, prevenir a guerra. Fazer com que a guerra deva ser evitada e caso ocorra, caso praticada por qualquer ente, que esse ente seja severamente punido. Mas eu dizia, em relação a questões graves produzidas pela Constituição de 1988, nesse campo específico. É um campo específico que eu estou falando, no campo tributário, no campo do federalismo. Por exemplo, quando houve a incorporação ao ICMS, dos chamados impostos únicos federais, quero falar. Imposto único sobre a energia elétrica. Imposto único sobre combustíveis, lubrificantes, líquidos e gasosos. Imposto sobre transporte e telecomunicações. Um desastre. O que é que o ICMS... Antes, ICM ganhou o ICS por conta desse serviço. Hoje, na arrecadação nacional do ICMS, nós temos em torno de 43% da arrecadação associada à energia elétrica, telecomunicações, combustíveis e lubrificantes. Ou seja, o ICMS, em verdade, se converteu no imposto único. E como retiraram os limites para fixação de alíquotas mais altas, de alíquotas, limites superiores, para as alíquotas ICMS, elas passaram a se concentrar nessas bases. Então, hoje, nós temos uma tributação pesada em setores que não deveriam ter tributação pesada, nomeadamente, dentre eles, destacadamente, a energia elétrica. Mas se eu vou reduzir a tributação sobre a energia elétrica, eu vou causar um problema sério do ponto de vista financeiro para os Estados. Quer dizer, houve, claramente, uma indução ao erro. A terminologia utilizada na Constituição para tratar das transferências intergovernamentais, ela é completamente confusa entre o que é uma receita que pertence, uma receita que é entregue, uma receita que é transferida. Ela é confusa. Não tem uma lógica clara. Ou seja, faltou... Porque, desde então, se percebe uma coisa muito clara e que se acentuou a partir dos anos 90. A União passou a desinteressar-se pelas questões federativas. É ressalvado um importante ato, mas muito solado. Dentre eles, a Lei de Responsabilidade Fiscal. Foi uma medida relacionada com a Federação importante. O senhor atribui isso também a uma certa politização do tema. E uma politização que não necessariamente tem a ver diretamente aqui com o Congresso Nacional, mas a gente sabe que, por exemplo, no CONFAZ, que é o Conselho Fazendário, onde tem assento os secretários de Finanças e onde muitas dessas matérias são discutidas, sobretudo na questão do ICMS, por exemplo, tem que haver uma unanimidade dos votos para decisões com relação às alíquotas, por exemplo. E conseguir unanimidade num fórum desse é, talvez, esperar quase que o impossível. A outra questão que eu faço ao senhor é com relação a esses princípios, o senhor citou entre eles, a questão de punições severas. Se eu não me engano, essa comissão da qual o senhor participou prevê, inclusive, a criminalização de quem pratique guerra fiscal. Pensou-se também em incentivos nessas compensações, por exemplo, não necessariamente incentivo com recursos, mas com aplicações em setores como na educação, na ciência e tecnologia, que pudessem compensar de uma maneira não monetária e eventuais perdas de arrecadação? Veja, a questão da unanimidade. Veja, a questão da unanimidade não é na fixação de alíquotas. A unanimidade é para concessão de favores. Então, não é desarrasoado isso. Quer dizer, nós não estamos falando. A lei é ao contrário. Há uma extrema liberalidade na fixação de alíquotas pelo ICMS, pelos Estados. Isso é produto, outra vez, da Constituição de 88. Ela é permitida pela Constituição. Que não era assim. Não era, não é? Aliás, a Constituição anterior dizia, no seu artigo 24, parágrafo 4º, que o ICM, que é o antecessor do ICMS, terá alíquota uniforme no território nacional. Hoje, ninguém sabe nem quantas alíquotas tem o ICMS. É dizer, é alguma coisa entre 40 e 50 alíquotas. É dizer, o país que tem mais alíquota de um imposto semelhante ao ICMS, que é o IVA, no mundo inteiro tem três. O Brasil tinha uma. Agora tem quase 50. Quer dizer, isto foi produto de uma liberalidade fora de propósito. O que aconteceu? Bom, então, a discussão tinha a ver com os favores fiscais. Na construção que a comissão apresentou, se fala do seguinte. Nós estamos falando de... A regra é a unanimidade, mas são admitidas exceções à unanimidade. Sem, aliás, ser nem um pouco original, porque a própria Lei Complementar 24, de onde se extraiu o critério de unanimidade, ela já previa exceções à unanimidade. Então, quer dizer, não se trata de uma novidade. Então, nós dizemos assim, determinados tipos de incentivos fiscais bem definidos podem ser concedidos com um quórum de dois terços. Agora, por que hoje isto não funciona? Tem uma miríade de razões. Como eu mencionei, a primeira delas é que a União afastou-se completamente das questões federativas. E a segunda questão é que é a da impunidade. No caso particular da Guerra Fiscal, do ICMS, tem uma sutileza importante a destacar. É que essa dita sanção não é que apenas existe impunidade, é que não há sanção. As sanções que foram estabelecidas na Lei Complementar 24, em virtude de legislação subsequente, inclusive constitucional, ela é exatamente constitucional, elas se transformaram em sanções inconstitucionais. Então, você não tem o que aplicar. Então, quer dizer, a única aplicação seria, no caso, haver uma decisão que considerasse inconstitucional uma norma com repercussão, agora, sobre o beneficiário, mas não sobre a entidade, não sobre quem concedeu. Sobre quem concedeu, não tem nenhum tipo de sanção. Então, pode fazer à vontade. Aí acontece um fenômeno curioso a destacar. Em 1988, a arrecadação do ICM como proporção do PIB era um pouco acima de 7%. Proporção do PIB. Incorporados, incorporadas às bases do telecomunicações, energia elétrica, combustíveis e lubrificantes, que hoje responde os três juntos por 43% da arrecadação, a proporção é a mesma. Praticamente é a mesma. O que se mostra, sim, que abdicou-se de cobrar o imposto em relação aos demais setores. Quer dizer, isso são questões gravíssimas que não serão resolvidas, no meu entender, jamais, por uma convergência de entendimento entre os Estados. Essa liderança tem que ser federal. Se não houver uma liderança federal para tratar disso, nós continuaremos reclamando o tempo inteiro a existência de problemas irresolvidas no campo do federal e fiscal. No próximo bloco, você vai assistir aqui no programa Agenda Econômica um exame sobre as propostas de mudança em relação ao IPI e também sobre mudanças no fundo de participação dos Estados, a divisão dos recursos. Continue com a gente. e aí e aí Legenda Adriana Zanotto